O aspecto paisatístico é fantástico. Quando diz que tem uma montanha ali que é mais alta que as outras e é difícil para lá, pronto! O ecossistema é um ecossistema peculiar, devido ao quê? Para mim é na altitude. Na verdade, sabia que era uma empreitada muito difícil, porque a formação dos tempus é muito abrupta. O roraima, lá em cima, é uma ecologia extremamente vulnerável. Você via a beleza das jacuzzi, que eram piscinas cavadas na própria pedra e nunca tinha visto esse tipo de formação em um outro lugar. Mas logo em seguida veio uma nuvem e fechou toda a visibilidade. Música 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 Música